É com 90 anos Por isso que eles estão brigando com a do baseiro Ass심os Já vou colocar a pimenta que vai ser velha Não vai deixar passar por aqui Não vai passar não Não vai passar não e puxar para trás para a dobra aqui ok? ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bom trabalho ah que é isso galera que é isso galera certo ponto vamos lá se você pega aqui olha minha espada olha minha espada olha minha espada não água não há hora não há nada . 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 Vamos lá. 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 Você pode fazer um fogo, ou qualquer coisa. Você pode fazer fogo quando é muito wet. Sim, é isso que está espetando, não é? Então, eles usam também para fixar o boat, não é? Isso é o que eles derrubam. Isso é o que eles derrubam, para fixar o canoê para que a água não come inside. Ok, eles derrubam. Sim, eles derrubam. Sim, eles derrubam o canoê para o fogo. E também a smell. Isso é muito bom. Aqui fica melhor para atravessar. Entra. Eu tenho uma grande cabeça também. Eu ainda amo essa cabeça. It is a beautiful tree. A dream. I'm going to take a shower. I'm going to go swimming. That could be a TV show. Meet the parade. Oy, oy. Oy. Oy, oy. forever. Oy. Oy, oy. Oy, oy. Oy, oy. Obrigado. Obrigado. Um, 6. 6. 6.01. Play only until 7. Thank you. I'll be back. I'll be back. Enjoy the rest of the sunset. We'll land here. Oh, yeah. Perfect. This is gonna be... Oh, boy. Good. We've got many, many king dolphins. Oh, jeez. Many. Elsa, I hope you got something. We haven't got anything to eat tonight. Ha, ha, ha.